Como é que é a família? Como é que estão pessoal? Como é que vocês estão? Mata, bem-vindos ao canal do Jordan 7. Bem-vindos, Mata. Pessoal, hoje sem mais demora vamos reagir, mas antes de tudo quero vos pedir para subscrever no canal, deixar aquele like e deixar o ponto de vista, um comentáriozinho sobre as músicas, sobre as reações. Vamos reagir à música Mistérios. É isso que vocês ouviram, Mata. Mistérios. Do artista Kai Black. Kai Black é foda. Mata, não vou prolongar muito, vou fazer vocês sentirem a música. Let's go. Kai Black. Kai Black, Black. Kai Black. Off, Black. 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 Não, é foda. Vem pra minha casa, produzida toda linda, super me encontra, vai se queimar, paz neblina, e por ser pelada. Toda louca, leve e solta, me beija, me arranha, diz que eu tenho outro, ela surta e xinga, rasga minha roupa, ela é bipolar. Não, vou negar que eu já tentei com outras, muitas outras, mas ela tem seu lugar, me diz que eu sou tão complicado, mas sempre complicado, vim me visitar. E sempre me tirar do sério, tirar meu sono, rouba, me avisou meu tédio, gostosa do peito médio. Dam, 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 dam. O flow. O black. O Kai Black é foda. O Kai Black com rimas, com improviso, com soltar pedras. Não comparação, não comparação. Vamos lá. Vou desvendar seu segredo, por estar de um grande mistério Seu pretérito imperfeito, você me olhada de um jeito Que nem se eu quisesse, eu recusaria a ser por perto Se der saudade, me liga, de madrugada Vem tipo a mãe, tô na amiga, vem pra minha casa Produzida toda linda, pra me encontrar Aí se queima, faz negrina, e você pelada Se der saudade, me liga, de madrugada Vem tipo a mãe, tô na amiga, vem pra minha casa Produzida toda linda, pra me encontrar Aí se queima, faz negrina, e você pelada Caralho 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 A mina ligou pra ele e disse Mina, a tua espera A mina foi, emку senhor Matou Matar, como eu vos disse O Kay Black é foda Esse cantor é um cantor completo É um artista completíssimo As letras dele são incomparáveis Matar Tava aquela fruta que você gosta muito mesmo mesmo quando põe na boca você lembra o passado é o Kai Black ele canta para caralho e as músicas dele faz você pensar em música que entra lá no fundo lá ele é uma música quente foda respeito ao Kai Black Kai Black é respeitivo eu te respeitei respeito você foda grande grande música grande videoclipe mas eu gostei mais da minha menina chegou aí é isso o show de bola as letras são fantástica artista completo e do clipe top qualidade de imagem incomparável mata deixamos comentar o seu ponto de vista porque eu gostei da música e deixamos comentar o que você achou ou o que você acha e não se esqueça de subscrever no canal neticopap a salada está feita let's go o que você acha e não se esqueça de subscrever no canal neticopap a salada está feita